Fala pessoal, tudo beleza aí com vocês? Chegou essa tesourinha aqui para gente afiar, uma tesourinha Tony Igui, uma tesourinha muito interessante, ela é fininha, ela tem uma anatomia, uma ergonomia do cabo dela bem legal, tem essa orelhona aqui, o cabo é minha mão muito bem, tem uma curvatura aqui para cá, e essa tesourinha tem um parafuso diferente aqui, está vendo? A fenda dele como é que é, olha aqui o lado de cá, olha a fenda dele, esse tipo de parafuso aqui pessoal, que é o parafuso que se usa essa chavinha aqui, vem nesse kit aqui, essa chavinha de tesoura, o cabeleireiro que tem esse tipo de tesoura, ele sofre para regular isso aqui, porque não tem uma chave de fenda apropriada, e essa é a chave de tesoura, está vendo essas fendas, é para isso aqui que ela serve, você vai descobrir qual é a fenda aqui ó, essa aqui ó, pequena demais, deixa eu ver, é pequena demais, essa aqui ó, já é larga demais, essa aqui, já ficou melhor um pouquinho, virar para cá ó, essa aqui ó, essa aqui ó, essa aqui já melhorou para caramba ó, vamos botar essa aqui para ver, acho que é essa aqui ó, ó, tá vendo pessoal, ó, ó, tá vendo, que esse parafuso aqui é molinho, todos esses parafusos dessa tipo de tesoura são molinho, a chava não precisa ter aquele cabo, não precisa fazer uma pressão danada não, é só uma pressãozinha, para você aliviar ou aumentar ou diminuir a pressão, tá, olha a importância dessa ferramentazinha aqui, simples, baratinha, mas o cabeleireiro vai agradecer se você tiver isso aqui para vender lá no seu, estabelecimento, tá, ou mesmo se você quiser usar aí nas coisas, o cabeleireiro costuma colocar ó, isso aqui ó, no chaveirinho, tem um buraco, você colocar no chaveirinho, e aí na hora que a tesoura, ele quer afrouxar, quer aumentar aí a pressão da tesoura, ele vai lá, só usa a chavinha correta, e vai lá e folga, tá, não precisa de um, levar em lugar nenhum para fazer aqui ó, já faz lá mesmo, tá jóia? Eu queria mostrar para vocês o funcionamento aqui dessa chavinha, nessa tesourinha bem legal aqui, que chegou para a gente afiar, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like, se você tiver interesse em adquirir um kit desse aqui ó, esse kit aqui, ele vem com 112 peças aqui dentro, molinha para 522, molinha para 777, 722, molinha paralela, mas bem semelhante aqui, a do 777, 722, molinha paralela, mas aqui também muito boa, ó, tem todo o design aqui, tá, essa aqui é semelhante, paralela do 522, tá, e essas aqui são originais, esses dois modelos aqui são originais, tá, então vem 10 dessa, 10 dessa, 20 dessa, 20 dessa, 20 dessa e 20 dessa aqui, vem 3 chavinhas, 5 parafusos, tá, parafusos de alicate, vou ver se eu coloco um oringa aqui também, mas ainda não consegui comprar em quantidade, vem com anéis de tesoura, tá, para você colocar aqui ó, na tesoura, tá, jóia? Já tem vídeo aí no canal com um anel, a gente colocando aí, tá bom? Só procurar aí que você vai ver a funcionalidade desse anel, beleza pessoal? É isso aí que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Quer comprar esse kitzinho? Só procurar a gente, tá bom? Link aí na descrição, ou telefone na descrição, e, ou vai tá aqui ó, nessa, na frente aqui, a tarjetinha aí, pra você entrar em contato com o nosso telefone aí. Um abraço, fica na paz de Jesus.